Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo e novidade aqui no Espaço Pesca. Hoje mostrar para vocês a isquinha que chegou da Lizard Fishing Extreme Luri. Bom, vamos na bancada que eu vou dar os detalhes dela. Eu fiz vídeo dela, inclusive pescando agora, o teste dela. Eu vou te contar mais ou menos como que funciona a isca. E logo, logo depois da sequência, mais para frente, vocês vão ver o vídeo pescando com ela e pegando peixe com ela. Isca barata, pessoal. Risquinha de R$12,00, hoje que você está vendo o vídeo, R$12,00. Pode ser que quem esteja vendo o vídeo daqui a um bom tempo, pode ser que tenha ajuste, mas risquinha barata. Risquinha para você ter na caixa todas as cores, porque vale a pena, baratinho. Vamos aqui na bancada, vamos mostrar para vocês. Essa aqui é a Extreme Luri da Lizard Fishing. Testei essa aqui hoje na água, tá? Fire Tag, que é essa mesma cor. Lá na loja você vai encontrar mais uma outra cor que não está aqui, que eu não tenho disponível ainda na loja, né? Mas são quatro cores disponíveis. Você tem aqui, ó, prateada com as costas tigrada, tá? Prateada com tigrada, prateada com roxo e a Fire Tiger. Perceba, pessoal, que é uma isquinha que ela tem a barbela chapada, tá? É uma, vamos dizer assim, ela lembra muito aí a Papa Todos da KV, Papa Black e outras iscas famosas. Não é uma isca nadadeira, é uma isca para você trabalhar a chamadinha mesmo. A barbela é chapada, só tem só um dentinho aqui para dar uma noção de nado, né? Mas não é uma isca nadadeira, é uma isca para você trabalhar com um toque de ponta de vara bem curto e lento, tá, pessoal? Essa isquinha, ela tem 7,5 centímetros e 7 gramas de arremesso. Peso bom de arremesso. Isquinha boa, baratinha, aqui na descrição do vídeo você consegue clicar no link e colocar, ver as cores e poder também adquirir. Para quem está querendo fazer pescaria e não quer gastar muito, está começando, está aí uma isquinha bacana para você começar, porque vale a pena, baratinha. Logo mais para frente eu vou trazer o vídeo teste, já fiz, peguei peixe, vale a pena, vocês vão gostar bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de dar aquele like, é muito importante para a gente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, pessoal, um abraço, fui!